Durante esse final de semana o FSM se mobiliza para o vestibular, mas tem outras atividades acontecendo também com esse curso docente do pré-vestibular alternativa que está acontecendo aqui na reitoria no nono andar. Então, Ricardo, como está acontecendo esse encontro que já é o último dia, né? Isso. O alternativa, a gente costuma brincar que ele tem dois públicos-alvos, né? Um deles são os alunos, os educandos, né? Que estão fazendo o vestibular agora. Mas tem um outro público que são os educadores, né? Os acadêmicos de graduação, de licenciatura, né? Alguns de pós-graduação que dão aulas na alternativa ao longo do ano. E, para isso, a gente tenta sempre trabalhar nessa perspectiva da formação continuada, né? Oferecendo cursos, seminários, mesas, né? Debate. Esse curso a gente iniciou ele em março. Foram três noites, né? Nos três primeiros dias letivos do nosso calendário, em março. E agora esse será o último dia do curso. Tá certo. Então, o que vai acontecer aqui hoje? Quais vão ser as atividades de vocês? Nós teremos duas falas teóricas, né? A respeito das novas perspectivas do fazer docente, né? Vamos tentar discutir também a questão da transdisciplinaridade, que é algo que a gente tenta pautar. Tentar fugir um pouquinho dessas gavetinhas, dessas caixinhas, né? Que, às vezes, o vestibular nos impõe, né? Das disciplinas. Tentar trabalhar mais transdisciplinar. E ainda fazer, mais ou menos, um censo, né? De algumas propostas que a gente tem para o ano de 2015. Já pensando em nos reformular para o ano seguinte. Tá certo. É, vocês são, em grande maioria, estudantes aqui do FSM que preparam outros estudantes. Qual a importância disso? É uma importância muito grande, né? Porque o nosso nome, esse pré-vestibular popular, muitas vezes parece que a gente é um curso popular no sentido de gratuito, né? A gente tenta ir um pouquinho além disso, né? A gente é gratuito, mas a gente trabalha na perspectiva popular do Paulo Freire. Então, a gente tenta trazer a educação popular, que foi, durante muito tempo, conhecida como essa educação informal, para um espaço de educação formal. É complicado, né? É difícil. É difícil a gente trazer a perspectiva da educação popular para um formato de pré-vestibular. É complicado, às vezes, a gente trazer a educação popular para dentro dos nossos próprios cursos de graduação, né? Então, é uma importância muito grande. É assim que a gente realmente forma educadores. E você já tem alguma ação, algum trabalho programado para o próximo ano? A gente pretende seguir trabalhando com educadores em grupos, né? Disciplinas ministradas por professores em duplas ou em trios, né? Tentar fortalecer esse vínculo de orientação que, às vezes, a gente faz, né? Quero dizer, um professor que já está numa pós-graduação, ou que já se formou, né? Já está há mais tempo na alternativa, trabalhando com alguém que está recém-chegando, né? Ou que está entrando na graduação, entrando na licenciatura, né? Esse trabalho mais colaborativo, em equipe, em parceria, a gente pretende seguir mantendo para o ano que vem. Tudo certo. E para quem quiser se voluntariar, para dar aulas na alternativa, como faz? A gente tem um pré-requisito fundamental, que é amor à causa, né? Amor pelo time, né? Aceitar fazer esse trabalho, infelizmente, sem muitos recursos, né? A gente oferece, em troca, muita experiência, né? Muito conhecimento, muita aprendizagem profissional e humana. Basta entrar em contato com a gente. A gente tem uma página no Facebook, www.alternativa, né? Tem a página no site da UFSM, www.fsm.alternativa. Tem o nosso celular lá, basta ligar, né? A gente entra em contato, faz uma entrevista e depois encaminha para que os outros educadores que são daquela equipe, daquela disciplina, né? Possam fazer esse trabalho. Então, muito obrigada. Bom trabalho para vocês no próximo ano também. Obrigado. De nada. Então, você segue acompanhando as informações do Campus nesse final de semana aqui no Canal 15 da NET ou no nosso site, ufsm.br.tvcampus. Eu sou Daniela Sangalho para a cobertura do vestibular UFSM 2014 para a TV Campus. Eu sou Daniela Sangalho para a TV Campus.